A união dos melhores alunos, professores, infraestrutura e a qualidade FASEX só podia conseguir os melhores resultados. O curso de administração FASEX conquistou o conceito 5, o máximo pelo MEC e o feito inédito de ser o quinto melhor curso do Brasil. E o melhor do Norte e Nordeste. Quem escolhe FASEX tem a certeza do melhor ensino em todas as áreas. FASEX, feito pra você. Feito por todos nós. 3235 1415.